Salve família, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro canal da Família Sem Destino Prazer pra quem chegou aqui agora, eu sou o Misael E é o seguinte família, estamos aí uma viajizinha, a volta ao mundo, a bordo da nossa combinha maia aí E já vou pedir pra vocês deixar aquele like caprichado pra nós, curtir, compartilhar E seguir nosso Instagram, Família Sem Destino Oficial, beleza? Estamos saindo aqui agora de navegantes da casa dos nossos amigos aí, do André, da Débora Deixa eu apresentar eles aqui pra vocês Nós passamos aqui em navegantes, onde nós conhecemos eles, quando estávamos indo pra Rio Grande do Sul E agora retornando, a gente passamos aqui pra se despedir deles E Andrézão, tamo junto Obrigado, viu meu irmão? Deus que abençoe Mais um amigo da estrada aí, nosso amigo André, Débora Dá oi pra galera, tudo certo Débora? Deus abençoe, viu? Obrigado por nos acolher, eu e minha família Deus abençoe, tá bom? Fica registrado aqui Mais um amigo, né Moisão? Igual tem sempre Tá aqui o cabelinho, o Luquinha e aí o cabelinho Dá joia pra galera Quando você ver esse videozão, o tamanho que você vai estar depois, hein? Né? E é isso aí, galera André, desabençoe, viu irmão? Amém Obrigadão, vamos meter marcha aí, galera E vem acompanhando Tamo junto Tchau, tchau E é isso aí, família Estamos metendo marcha aí já Rodando Deixar agradecimento aos nossos amigos aí Que nos acolheu Passamos uns dias ali Já tinha passado aqui da outra vez Quando descemos pra Rio Grande do Sul Conhecemos eles aí Numa feirinha de artesanato aqui da cidade De navegantes E essa volta nossa Subimos de novo Passamos aí pra se despedir deles Né? Nas crianças O Enzo também fez amizade dos amiguinhos E agora estamos aí na BRNT Não acha? Pegamos aí, pessoal Um trânsito ali Brabo na saída ali Estamos quase duas horas, né, moizão? Quase duas horas de trânsito ali Família na saída Mas tudo certinho Agora estamos aí no trecho Aí na rodagem Vamos dar uma passadinha no posto Tem um posto grau ali mais pra frente Passar no posto ali pra nós Pegar uma aguinha ali Pra vestir nossa garrafinha E depois continuar a viagem aí Beleza? Vem acompanhando Deixa aquele like caprichado pra nós Curte, compartilha Comenta, família Da onde vocês estão vendo aí Nossos conteúdão aí Positivo? Tamo aí Metando marcha aí Sentido Joinville E depois, logicamente Sentido mais sentido Nordeste agora Positivo? Vem acompanhando Tamo junto Onde você foi, pai? Ó Posto grau é o posto dos viajantes Olha Trincando, ó Chegadinho Enchemos já a moriguinha Esse frasquinho aqui, família A gente comprou E é difícil de achar, né, amor? Sim Que a nossa é de 10 litros, né? É, não é em todo lugar que você acha Peraí dos meus ovos Aí a gente passou no posto grau aqui Né? Eu vou mostrar pra vocês ali agora O que que tem nesses postos grau, galera Esse posto é o posto dos caminhoneiros O posto dos viajantes Aproveita e joga um pouquinho de água na minha alface Aham Só ela vai murchar até a noite Zô, vem tomar sua aguinha Tá com sede? Deixa eu ligar a bombinha aqui Eu fiquei bem que tem um café ali Vamos ali, vou ler vocês ali Como é que faz aqui? Só... Só... Peraí, Zô, só não já Tá gravando o dente, filho Umedece um pouquinho Que daí ela... Aperta aí Tá bom Aí, deixa agora a boca dela bem amarrada Que ela conserva bem... Vou beber um pouquinho de água Pode beber Bem geladinha até a noite Deixa eu levar vocês ali, família Amor, tem que dar uma olhadinha no óleo Porque pra mim não tem óleo Ele tá seco, a vez, vale? Deixa eu ver Não, é porque a gente trocou o óleo esses dias, pessoal Mas o óleo tá novinho Vocês viram no vídeo atrás aí Demos grau O Kombi Maia agora tá tinino Vou dando filezinho Ó Graças ao nosso bom Deus Por enquanto tá tudo filezinho O motorzão dela Saímos de lá Do nosso amigo Já andando um tanto bom aí Ali passa a BR-101 lá Tá vendo lá? Pegamos um trânsito ali de saída lá Meu Deus do céu Ficamos quase umas duas horas no trânsito Parado Que tão mexendo lá Mas o que a Jéssica acabou de falar agora Da questão de... Do óleo Do óleo Não tá dando pra ver o óleo, na verdade Deixa eu ver, ó Não tá mesmo? Não, tá tudo ok Mas o que você falou A questão de não tá dando pra ver o óleo É por causa que o óleo é novo Ah tá E ele fica bem branquinho, ó Bem amarelinho, tá vendo? Mas pra mim tá bem baixo Não, não tá não Tá certinho? Tá certinho, tá ok Eu já tô cego Eu vou comprar depois mais um outro litrinho Deixar de reserva Mas deixa eu levar vocês ali num lugarzinho legal Família, vem cá Eu usava o quê? Para uma dona Maia ali, ó Isso, mexe assim Para uma dona Maia ali Tem um alzinho ali pra conversar Deixa eu mostrar aqui pra vocês O lugarzinho que legalzinho Olha aqui, amorzão Água Tem açúcar? É adoçadinho, cafezinho Cafézinho fresquinho Onde você achou um copinho? É em cima ali, ó Olha lá, o cafezinho Copinho ali Pega um cafezinho Água geladinha, fresquinha É que show Esse cafezinho da loucinha Por mais postos assim É, esse posto aqui É um posto topzera, posto grau E é isso aí, família Agora vamos meter marcha Vamos andar mais um trechinho aí E chegar em Joinville, né? Nosso destino é Joinville E vamos ver o que nós vamos fazer Vamos trazer pra vocês aí, beleza? Então vem acompanhando Deixa aquele likezão caprichado pra nós aí Nós conhecemos aí o André e a Débora, né? A gente tinha passado Quando a gente descemos pra Rio Grande do Sul A gente conhecemos eles numa feirinha E aí nessa feirinha Eles convidaram pra ficar na casa deles Deram uma força pra eles lá Eles estavam perto de mudança na época E ficamos uns dias na casa Ele tem alguns vídeos lá atrás lá E agora nós subindo na volta Falei, vamos passar lá Se despedir deles, né amorzão? Isso aí Nós não tínhamos se despedido da outra vez E é isso aí Se despedimos deles lá Agora estamos aí na BR já Subindo, metendo marcha aí Vem acompanhando Com um cafezinho no posto grau Hum, pra dar expostos assim Tamo junto, tamo junto Tinti no cafezinho E o pessoal geralmente manda pra gente Vamos ajudar a gente na viagem Temos algumas maneiras aí Que não custa nem um centavo, né amor? Não custa nada, ajuda bastante, né? Como que é? Vamos dar três opções pra vocês Ajudar a gente na estrada Vai lá, amor Primeiro? O primeiro e o mais importante O mais fundamental Coloque a nossa família aí na oração de vocês Que isso pra gente é o mais importante de tudo, né amor? Verdade, esse é o principal Primeiro ponto Pede pro papai do céu Abençoar esses três aventureiros aqui Que sem ele a gente não vai chegar em lugar nenhum Segundo Curte e compartilhe nossos vídeos Se cada um que visualizar o nosso vídeo Compartilhar com mais um Com pai, com mãe, com irmão Com quem for A gente dobra as visualizações E isso ajuda o YouTube a reconhecer o nosso canal Nosso trabalho, né? E futuramente aí Dá um lucro pra gente, né amor? E terceiro Tem esse Pix que passa aí embaixo Aí nos vídeos Um real que você compartilhar com a gente aí Já ajuda a nossa viagem Muitíssimo, né amor? Pixinho aí Um real Quem quiser ajudar com um real aí Fazer o Pixinho pra nós aí Fica passando aqui embaixo a tarjinha aí Já fortalece Ajuda nós demais Uma gasolina Um perrenguezinho da compra E sempre que vai ter isso aí Não adianta, pessoal A gente usa a contribuição de vocês Com muita consciência e responsabilidade, né amor? Duas horas depois Bom família Já volta um pouquinho só Uns 15 quilômetros Já chegar em Joinville Estamos aí na BR Aqui agora O horário de pique vai chegando Já de tardezinha, né? Lá vem com o fluxo aí Já começa a orientar De caminhão De carro, né? Então vamos ver se nós conseguem Encontrar um posto na BR E não vão entrar pra dentro de Joinville agora Porque Da outra vez que nós passamos A gente não achamos nenhum lugar em Joinville Pra ficar Bem legal, hein? Bem legal Primeiro tal que eu vi agora Esse aí Vamos chegar lá já Passamos agora Um perrenguezão Um pouquinho atrás aí O que aconteceu com a legenda? Eu não sei o que aconteceu não Fala aí pessoal O que aconteceu? Eu não fiz nada de errado Fomos passando o pedágio Família Esquecemos de sacar o dinheiro E daí Nós não tínhamos dinheiro? Não Fizemos uma fila Um transtorno lá Aí a moça fez uma vaquinha E pagou o pedágio nosso Não custa? Eu falei pra ele de manhã Será que tem pedágio? Ele falou no GPS Não custa pedágio Então vamos embora E daí a gente não Sacamos o dinheiro Tinha um pedágio de 4,10 Eu tinha 2,15 Eu tinha 2,15 de moeda Aí a moça inteira Mais um real O carro de trás inteira Mais um real Pensa na vergonha Essa eu paguei no crédito Ah é Essa nós passamos no crédito E no tempo Aí eu falei Nossa esqueceu de sacar o dinheiro Eu falei e agora? Eu estava em cima do pedágio Tinha um retorno Eu falei não Vamos chegar até o pedágio E perguntar assim Não passa né No cartão Porque não tinha nenhum Não tinha nada de dinheiro mesmo E olha Esse foi o maior perrengue Que eu já passei na minha vida 4,10 Maior vergonha né Perrengue não Maior vergonha 4,10 Pior que não Eu não tinha mesmo Tinha umas moedinhas Aqui só Eu tinha 2,15 de moedinha Falei moça não tem Olha se você não passar Não pagar Você não voltar em 24 horas Se eu liberar pra você E não pagar Vem uma multa de 100 E quanto? 195 Mais 5 pontos na carteira Mais 5 pontos na carteira Falei nossa Falei não Eu quero pagar Olha só que eu só estou com o cartão Como é que eu faço? Não Não recebe Falei agora Aquele monte de carro atrás Foi juntando o carro Foi juntando o carro Ela falou não Eu vou descer lá Vamos avisar os caras Pra começar a dar ré Pra dar ré Mas daí eu tinha 2,15 Ela tinha mais um e pouquinho Ela emprestou pra nós E daí o carro de trás Inteirou o outro R$1,00 que faltou Peça na vergonha Dona Jéssica Não vai esquecer agora Nunca mais Esse é dinheiro Pra poder passar no pedágio É isso aí família Vamos encostar Estamos chegando já Vamos encostar Tomar um banho Ficar nesse posto Amanhã vamos trabalhar também Tentar trabalhar aqui em Joinville E depois começar a continuar Seguindo a viagem Aquele esquema A gente para na cidade Trabalha E Segue em baixo Beleza? Vem acompanhando Tamo junto Achamos esse cantinho aqui Familiar Paramos aqui Acabamos de estacionar ele aqui A BR passa ali Atrás ali Conversamos com o frentista Ficamos aqui Vamos estacionar aqui Ficar por aqui hoje Passaram a noite Nesse posto aqui na BR Um pouquinho pra cima De Joinville Já subindo No sentido norte Um pouquinho mais pra cima É um posto da Shell Tem ali Água Estrutura aqui Conversamos com o pessoal daqui Eles emprestaram Pra nós o Wi-Fi Então nós temos um Wi-Fi Pra Põe algumas coisas em dias Beleza? Vamos estar nesse cantinho aqui Eu já estou brincando De Pokémon Jozô está aqui na área Brincando né Jozô? Estou brincando de Pokémon De Pokémon Eu tenho um monte de Todos esses Pokémon É que eu tenho de carinha Pra mim lutar com os pessoal Esse daqui é o que eu mais gosto E esse monte de cartinha aí? É tudo Pokémon Pokémon Então beleza É isso aí Família Vamos ficar por cá Passar essa noite aqui E amanhã vamos ver Pra nós trabalhar aqui Em Joinville Certo? E aí depois Seguir viagem aí Começar a meter marcha Pra cima Positivo? Vamos ali Que a dona Jéssica Acabou de convidar nós ali Diz que tem um que, Zozô? Café Vamos lá tomar um cafezinho Agora deve ser umas 6 horas Daqui um pouquinho Já tem um vídeo no ar aí Família Vamos deixando um like Nos videozinhos pra nós Família Fortalece nós aí Ajuda bastante Estamos precisando de mais Que esse canal nosso Monetize Monetize não Monetizar já tá monetizado Cresça na verdade Família Olha O que que é isso aí? Uma torradinha com um doce de morango Com geleia? De uva Vamos pôr um cafezinho pra mim aí Vamos tomar um cafezinho? Nossa Olha o tamanho da camuca do café Olha isso aqui Ah louco Uma torradinha Acertado Não mostrou pro pessoal Duas torradinhas Olha como é que tá agora Só pode comer duas, tá? Olha como é que tá aqui O fogão da Jéssica Galera Só falta agora comprar Tira essa colinha amor Pessoal Vem aqui Só falta a gente comprar agora Um Botãozinho novo né Que um botão Enzo quebrou Mas olha agora O fogãozinho dela aqui Envelopado Pra quem não viu Nos outros vídeos atrás aí Envelopamos Põemos esse estilo Tijolinho Colocamos um negocinho novo A geladeira ali também A porta, as gavetas Agora falta o restante Agora vamos trocar Todos os papel de parede lateral Né amor Dar uma reajustada Trocar umas tampinhas Da chapinha de fogo também Tava bem ruimzinha ali E é isso aí Vamos ficar por cá E depois nós ver com vocês O que nós vamos aprontar Eu preciso na verdade Agora comprar um polverizador Né amor De tomar banho Sim Precisamos comprar urgente Perdemos o nosso Já dá pra gente ter comprado Mas a gente acabou Pulando de casa em casa Pra não falar de casa em casa É, agora nós precisamos Agora estamos aqui no posto Nós usamos quem sabe Aquele banho nosso Dentro da compra E é isso aí Agora temos que dar um jeito De tomar um banho aqui De canequinha Depois vamos ver se nós achamos Pra comprar um outro aí Vamos comprar outro E é isso aí Qual o que foi do momento Apesar de agora Tá entrando calor Como que era o banho de calor mesmo Quem acompanha no canal aí Viu no começo Né amor O banho de calor Aonde que é Era lá atrás Mas assim Sempre foi o polverizador Né Sim Sempre foi o polverizador Que nós esquentava água E tomava banho aqui dentro Mas agora Pelo menos o polverizador Não precisa de volta né E é isso aí Esse é o posto Nós vamos ficar aí Beleza pessoal Vamos deixar esse vídeo por aqui Não se esqueça de Se inscrever Curtir e compartilhar Escolha uma das três formas Em oração familiar Primeira em oração Né Zuzó Glória e pro papai do céu Abençoar nós na estrada E guardar sempre nós né Segunda Curtir E compartilhar Se cada um quer assistir Passar pra mais um Um amigo Um da família né A visualização Se por exemplo Família Nós temos 500 visualizações Você assistiu Gostou desse vídeo De você mandar pra um amigo seu Um parente seu Cara já vai dobrar De 500 visualizações Já vão dobrar Pra mil Então tipo vai ajudar demais Cada mil visualização Um dólar Isso Entendeu Então cada mil Olha pra você ver A gente tem que ter mil visualizações Pra ganhar um dólar Então não é tão fácil assim Tá bom E de uma outra forma Também tem o nosso piquezinho Que fica passando aqui embaixo Quem quiser fortalecer Com um realzinho no pique Fortalece nós Beleza Até o próximo vídeo Porque é o nosso lar Em todo lugar Até comendo Até comendo Tamo junto Tamo junto Jó em Ville Valeu família Até o próximo vídeo Tchau tchau